Olha, rolando aqui o aniversário do filhão aqui, né, do David, toda a galera junta aqui, o pai, né, olha que legal, o pai, o Lucão, cortando ali o bolão, olha aí, coisa boa, é, filhão, parabéns, que Deus te abençoe sempre, conceda aí, luz, paz, saúde, coisa boa, olha aí, o Dani, o Lucão na área ali, galera, olha o pai, obrigado, tô aguardando a vez, Obrigado, o Lucinho, amanhã, 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 coisa boa, valeu, a Manifinha, o Bunau, Feliz Natal pra todo mundo, Feliz Natal pra todo mundo.